Olá pessoal, vou começar a fazer aqui uma seleção dessa leva de Fale Corantiu, já estão aqui quase atingindo um centímetro, se não fizer logo vou acabar perdendo um peixe, queria filmar aqui mas não tem como eu filmar e fazer a seleção ao mesmo tempo, basicamente eu vou tirar aqui, pegar com uma rede, passo aqui para a bacia, a bacia fica mais fácil de visualizar, aí com uma rede menor eu vou passando aqui para colocar os descartes para essa bacia e os aprovados vem para outro tanque, ao mesmo tempo vou apertando o contador aqui para saber quantos que sobraram, depois que eu terminar eu filme de novo, aqui pessoal, eu terminei a primeira seleção, não fui muito rigoroso e acabou sobrando muito peixe, o contador está aqui marcando 2.639 peixes, é muito peixe para essa caixa, vou ter que fazer outra seleção em breve, ser um pouco mais rigoroso, essa primeira seleção eu só tirei os que eram visivelmente possivelmente defeituosos e os que estavam fora do padrão e é isso aí galera e obrigado e obrigado Obrigado.